O secretário municipal de educação de São Lourenço do Oeste, Alex Tardete, disse que a partir do dia 1º de fevereiro, os pais ou responsáveis que perderam a inscrição online para matrículas novas, devem procurar a escola que tem educação infantil mais próxima da sua residência e fazer a matrícula. Desde 2017, quando assumimos a secretaria, as matrículas onlines. Mas antigamente as pessoas iam em porta de escola, dormiam para tentar uma vaga no outro dia. E nós fizemos essa inovação. Pois bem, acontece que algumas famílias estavam viajando, outras não tinham acesso a essa informação e acabaram que não fizeram a inscrição online. Que essas famílias que não fizeram as matrículas vão até a escola de abrangência, próximas às suas casas, para fazerem a matrícula presencial. Claro que não significa dizer que vai ter a vaga no turno desejado, mas ali as secretárias já têm o acesso das outras escolas para poderem fazer um remanejamento, ou no turno matutino ou no turno vespertino. Existe uma procura bastante grande por vagas nas instituições de ensino. Nós temos um aumento significativo da procura, principalmente na educação infantil, na primeira etapa que é a creche. A gente fala de zero a três anos. Então, o pessoal sabe que São Lourenço é muito industrializado, então os pais também trabalham fora. E é importante manter as crianças dentro do reduto escolar também. Nós já passamos de 500 alunos matriculados dentro dessa faixa etária. Nós temos a novidade para este ano, já um projeto novo de ampliação de duas escolas para a educação de tempo integral dentro das creches. As aulas iniciam em São Lourenço no dia 6 de fevereiro. Inicia com todos os níveis, todos os alunos aqui de São Lourenço. Costumo dizer que o retorno às aulas é o retorno de uma cidade às aulas. É alunos caminhando na calçada, são ônibus escolares, vans, enfim. É todo um movimento que acontece dentro de cada cidade quando há o retorno às aulas. E aquela euforia das crianças, né? De encontrar um amiguinho, ou então o primeiro dia de aula também. Perfeito, porque a gente volta a essa normalidade das aulas presenciais. Então, realmente, é toda uma euforia e eu costumo dizer que lugar de criança é na escola, é onde há toda a aprendizagem, essa interação entre várias etnias, várias religiões. Isso é a riqueza da escola pública. Mais informações nos telefones 49 33 44 84 60 e o 33 44 84 79.